Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Em janeiro, quando o governo federal anunciou o reajuste de 7,64% no piso nacional do magistério, os principais jornais do Rio Grande do Sul noticiavam que o estado teria gasto extra de R$ 47 milhões. O valor seria incorporado ao salário de 30 mil professores. Porém, desde que a lei instituiu o piso nacional para a categoria em 2008, o Rio Grande do Sul tem trabalhado como uma espécie de puxadinho a ela. Veja mais em Brasil247RS.com O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender eleições diretas e pedir a renúncia do presidente Michel Temer. Ele afirma que se Temer tivesse um mínimo de compromisso com o povo, renunciaria seu governo. Confira mais em www.sul21.com.br Reajuste no preço do litro de combustível será de R$ 0,41. O presidente Michel Temer, ao falar sobre o aumento das alicotas da Programa de Interessão Social, PIS, e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol, determinado para compensar as dificuldades fiscais, disse que a população compreenderá a medida e ainda justifica ser um governo verdadeiro. Veja mais em www.correiodopovo.com.br Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com.